Olá pessoal, sou o professor César Ildo, vou estar com vocês com a disciplina de ensino religioso. Estamos na nossa 12ª aula, conteúdo para o 9º ano, e a temática que vamos estar trabalhando hoje é a religião e a diversidade religiosa. Tudo bem? Religião, o conceito de religarem, religar aquilo que foi desligado, é um conceito que tem as suas derivações do latim, do grego, e chega até nós com esse significado de religião, religar. E a diversidade religiosa tem uma contextualização um pouco ampla, porque quando o português chega no Brasil, ele traz a cultura cristã, mas também quando ele chega já existia a cultura dos nativos, que tinha a sua divindade, que tinha o seu transcendente, que tinha a sua ligação com as suas esferas espirituais. E posterior nós tivemos a ascensão do homem negro, vindo da África, de diversas partes da África, que tinha também as suas culturas, a sua tradição religiosa, e assim nós inicialmente começamos essa composição da diversidade religiosa. Posteriormente veio outras culturas ao Brasil, como a cultura japonesa, chinesa, as culturas árabes, oriental, e aí nós temos aí uma roupagem bem interessante da diversidade religiosa no Brasil. O país é multicultural, é uma cultura plural, uma cultura diversa, rica em todos os seus aspectos. E aí nós vamos ter várias facetas, a definição de religião, o sistema cultural de crença e visão do mundo, que por meio de símbolos, narrativas e tradições, relacionam-se à humanidade e à espiritualidade, adotando doutrinas, tradições e valores morais próprios, buscando dar sentido à vida, explicar a sua origem, assim como a do universo. Então a religião tem tudo isso, ela tem a sua visão de crença, ela tem a sua simbologia, no caso do cristianismo, você vai identificar ele pela cruz ou pelo peixe, o judaísmo geralmente é uma cruz. Suas narrativas, pode ser escrita ou oral, no caso do cristianismo, nós temos a narrativa bíblica, que é o Antigo e o Novo Testamento. E a tradição é a forma de se fazer religião. E ela está relacionada com a humanidade, a espiritualidade, eles adotam doutrinas. As doutrinas são uma espécie de lei que são praticadas dentro de cada religião. Então doutrina, você vai seguir aquela interpretação de determinado segmento da religião e você vai praticar. E ao praticar, você vai formar essa moralidade, essa ética que vai estar ligada ao moral, que pode ser uma ética moral, uma ética universal. Então, diversidade religiosa. Vamos lá. É o reconhecimento da variedade religiosa que corresponde à variedade humana. Significa compreender o lugar igual de cada um no panorama religioso, reconhecendo o outro e a diferença. Não como competidor, mas sim verdadeiramente companheiro de aventura existencial. E deste modo, permanente, aberto ao diálogo. Então, a diversidade religiosa é o reconhecimento do outro. É o reconhecimento que o outro tem a forma de pensar diferente. Não é porque nós estamos nesse Brasil que todo mundo tem que ser de uma mesma religião. Porque as religiões pertencem às culturas, às famílias, aos continentes, aos locais diferentes. Cada um, às vezes, se junta no mesmo bairro, na mesma cidade. E aí vamos ter essa diversidade, vamos ter meca, vamos ter estruturas megas distribuídas dentro dessa cidade. Vamos ter igrejas, vamos ter centros de Ubandas, centros espíritas. Vamos ter, por exemplo, uma sinagoga. Então, dentro dessa diversidade, a gente vê esse corpo místico se desenvolvendo. Então, religião e diversidade religiosa. A religião não pode recorrer à intolerância e à violência. Na história, infelizmente, houve religiões perseguidas. No caso do cristianismo. Os livros históricos falam que o cristianismo evoluiu dentro do seio romano. E ele foi se difundindo, contrariando a vontade do judaísmo. E ela passou a ser uma ameaça quando Nero, que era o imperador de Roma, ele quis fazer uma roupagem em Roma. Ele pôs fogo em Roma, mandou seus soldados colocar fogo em Roma. E aí, ao colocar fogo em Roma, ele subiu e falou para o Senado que quem tinha botado fogo em Roma tinha sido os cristãos. E a partir daquele período, então, os cristãos foram perseguidos, mortos, jogados aos leões, triturados, devorados, mortos de diversas maneiras. Num período de quase 300 anos, uma perseguição implacável do Império Romano para os cristãos. Isso foi fato, isso está escrito na história. Agora, quando Constantino ascende ao poder, que foi um dos últimos imperadores em Constantinopla, atual Istambul, ele oficializa o cristianismo como religião oficial. E aí cessa a perseguição. E a igreja vai se institucionalizar. E ao criar as suas instituições, existiam vários concílios, como o Conselho de Nicéia, Calcedônia e outros tantos, que foi criado esses dogmas de que quem não compactuava com a religião cristã era considerado herege. E ao ser herege, era perseguido e morto e torturado das piores formas possíveis. E isso se estendeu por muito tempo, até que Martinho Lutero se levantou contra essa imposição da Igreja Católica e apregou 95 tese na igreja de Wittenberg, colocando seu ponto de vista contrário àquela forma como a igreja estava fazendo as suas liturgias, a sua forma de interpretar o mundo e as verdades. E aí nasceu o Protestantismo, que deu abertura para outras coisas mais, a liberdade de expressão e outras coisas que vieram posterior, a Revolução Iluminista. Tudo bem? Então vamos lá. Os fundamentos da diversidade religiosa. A liberdade de expressão religiosa, como preceito crucial, é a base da diversidade religiosa. Não se pode permitir ataque entre religião, ou destas, não religiosos, ou destas para a própria religião. Então a gente tem que procurar sempre o caminho da paz. nunca procurar a agressividade, a intolerância, o desrespeito, a falta de sensibilidade, a flexibilidade, e principalmente nós que convivemos em um ambiente escolar. Anulação de ataques entre religião. Então é um dos fatores que nós temos que aceitar. A relevância do ensino religioso. Então hoje o Estado, o Acreano, ele adotou o sistema ensino religioso. Não é religião, porque nós não praticamos proselitismo. Nós não fazemos, puxamos sardinha para a religião A ou B. Então é ensino religioso. Então dentro desse ensino religioso é ensinado você conhecer as diversas religiões, a sua simbologia, a forma como ela se manifesta, contribuição ética, contribuição moral, para que o seu filho tenha essa percepção de mundo, não seja apenas uma coisa uniforme. O certo é que a religião é praticada no seio da família, mas uma coisa é você aprender o que é ensino religioso dentro do ambiente escolar, né? Que tem toda uma estrutura, tem toda uma didática, tem todo um preparo elaborado para que o menino se torne um ser mais ético, mais consciente, mais tolerante, menos racial possível. Então o ensino religioso pode se tornar no Brasil um dos principais fatores de defesa da diversidade religiosa na formação do cidadão. Não é ensino de religião ou pregação religiosa, mais o conhecimento da história, das ciências e das religiões, tá? Relação entre direitos humano e escola. Então o quarto aí, ensino religioso como disciplina acadêmica não deve ser subalterno ou menosprezado, mas encarado como oportunidade para aplicação dos direitos humanos. conhecimento capaz de ensejar a inclusão que é uma demanda própria da escola. Então nós temos que buscar essa relação do ensino com direitos humanos. Então é direito do menino ter conhecimento de ensino religioso para que ele tenha conhecimento, ele não seja preconceituoso, ele não seja tolerante. A partir de uma consciência, ele vem adotar ou seguir ou deixar de seguir. Ele pode pertencer a uma filosofia de vida que não é nem seguir nenhuma religião e ficar eticamente na sociedade tranquilamente. Conscientização para a diversidade religiosa. Então nós temos a fala da religião como fator de agregação social e política, que é um fator muito importante. Temos a religião e ciência, que não se anulam. Então esse negócio de você colocar a ciência de um lado, dizer que a ciência despais da religião, que contraria a religião e que a religião contraria a ciência, isso não é verdade. É certo que a ciência caminha junto com a religião, porque a religião não explica a ciência, a ciência não consegue explicar os fenômenos que estão lá sobrenatural. Então eles caminham junto para dar explicação, para dar um sentido na vida. Diversidade religiosa e pluralismo religioso. Não confundir diversidade religiosa com pluralismo religioso. Tornando igual tudo, todos os credos. Nunca, cada coisa é cada coisa. Você tem que saber interpretar esse mundo diverso. Tá bom, gente? Vamos lá, não dá para a gente explicar tudo porque o tempo corre. Então vamos lá, prioridade para a diversidade religiosa. Necessidade de lembrar quem não tem fé. Então existem aquelas pessoas que adotam a filosofia de vida. E essa pessoa pode ser ateu. Ela pode não querer seguir nenhuma igreja. Ou aquela pessoa não é ateu, mas ela não pertence à igreja, mas ela tem uma filosofia de vida. Junto com a atenção ao tratar da diversidade religiosa com relação às diversas maneiras de crer, não se pode esquecer das pessoas que não creem, ou que, ou quem, mesmo crendo, não se identifica como pertencente a uma religião. A pessoa às vezes tem a mãe que é evangélica, mas ele não vai lá na igreja. Então a necessidade de lembrar dessas pessoas, elas são seres humanos e precisam ser respeitadas como tal. Tudo bem? Necessidade de lembrar do diferente, do tipo de fé. Então eu tenho que entender que existe aquela pessoa que tem aquela maneira diferente de acreditar, de existir. Então, necessidade da diversidade de não preconceito. Então eu tenho que entender que esse mundo é cheio de preconceito e que tem que praticar algo contrário a isso. Não vai dar tempo a gente ver tudo, mas você vai plintar, tudo bem? Esse exercício vai resolver. A questão certa é assim, tá? Você vai estar enumerando 3, 2, 1. O 2, também você vai plintar, você que é do Raimundo Melo ou da Berta Vieira, pode estar enviando pra mim. O professor César recebe essas questões, a questão certa está assim. Professor César, fica por aqui, agradeço a atenção de vocês, acesse a plataforma Eduque, ou então vá lá no YouTube, coloque webaulasead.se e tenha acesso a conhecimento religioso. Tchau! Legenda Adriana Zanotto